A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal para questionar a medida provisória de dezembro passado que possibilitou a privatização da Eletrobras. Segundo o PDT, isso não poderia ter sido tratado por uma MP porque, além de não haver urgência, afrontou os princípios republicano, democrático e da separação dos poderes. Isso restringiu a atividade do Congresso Nacional. O partido argumenta ainda que não é possível regulamentação do setor elétrico por meio de uma medida provisória. Foi um trabalho de militantes da periferia em favor da democracia. Desde a derrubada da presidenta Dilma Rousseff em 2016, vários coletivos se organizaram para defender os direitos da população. A repórter Michele Gomes conversou com três pessoas que batalham nestes grupos. Além de jovens, negros e moradores do Capão Redondo e Jardim Ângela, periferias da Zona Sul de São Paulo, Carlos Alberto, Edmilson e o Biratã são militantes de organizações que atuam na defesa da democracia e dos direitos sociais. Para eles, a condenação do ex-presidente Lula representa um golpe. A condenação eu observo como a consolidação do golpe, a consolidação do golpe que foi dado em 2016 na presidente Dilma. Se mostra que toda a liderança popular do povo, ela não pode estar no povo, porque quem tem o capital, quem tem o dinheiro, quer mandar ainda. E quando você dá subsídios para as pessoas possam se organizar, possam lutar pelos seus direitos, de fato, gera um pouco de medo para a sociedade. Pouco de democracia, vamos dizer assim, que a gente teve. A Casa Grande Brasileira, com a sua mentalidade escravocrata, não conseguiu suportar o pouco do avanço que a gente teve, significa que quem não reagir hoje já está morto. Eu acho que hoje só nos resta mesmo a luta. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Pois é, ele publicou no Twitter uma mensagem dizendo que sempre foi atrás de seus direitos e que por isso, desde 2014, quando saiu essa decisão, essa resolução do CNJ, dizendo que eles não poderiam ter esse direito, ele foi atrás de direitos e por isso ele tem. Marcelo Bretas explicou o seguinte, Carol, ele é casado, como você disse, com uma funcionária também da Justiça aqui do Rio de Janeiro, que por um ano e meio ele morou aqui na cidade do Rio de Janeiro e que a mulher morou em Petrópolis. Mas que depois de um ano e meio eles decidiram morar juntos aqui no Rio de Janeiro. e como tem o direito, já que é um direito individual, ele fez juízo desse direito, foi atrás dele, mais quatro juízes e conseguiram justamente esse benefício. A gente lembra que isso ainda está em discussão no STF, mas Marcelo Bretas disse através do Twitter que poderia muito bem ter ficado quieto ou até mesmo ter feito sem que houvesse nenhum tipo de consolidação com a Justiça. Mas que preferiu sim buscar a Justiça atrás dos direitos dele e por justamente isso ele tem acesso ao auxílio moradia. Ele é a mulher, no caso, já que os dois moram aqui na cidade do Rio de Janeiro. Bretas está de férias ainda e por isso não se pronunciou através também da Justiça Federal, somente pelo seu Twitter. Essas e outras notícias você confere no nosso site e por isso não se pronunciou.